Olá, muito bom dia pra você. Brasil vai receber antecipadamente 3 milhões de doses da vacina da Janssen. Anvisa aprova pedidos para importação excepcional de outras duas vacinas, a indiana Covaxin e a russa Sputnik V. E você vai ver ainda uma reportagem especial sobre o selo turismo responsável, que mostra se restaurantes, hotéis ou guias turísticos seguem os protocolos de segurança contra a Covid. Segunda-feira, 7 de junho de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou com restrições a importação das vacinas indiana Covaxin e a russa Sputnik V. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, ela tem mais informações ao vivo pra gente. Márcia, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa decisão foi tomada pela diretoria colegiada da Anvisa na última sexta-feira. No caso da Sputnik V, foi autorizada a importação para os seguintes estados. Eu vou ler pra vocês. Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí. Cada um vai poder adquirir doses pra vacinar 1% da população de cada estado. A restrição é que a importação será apenas de vacinas das fábricas inspecionadas pela Anvisa lá na Rússia e vai haver também a obrigação de análise lote a lote que comprove a ausência de vírus replicante e a notificação de eventos adversos. Já no caso da Covaxin, a importação vai ser feita pelo Ministério da Saúde. Serão 4 milhões de doses. E na decisão, a Anvisa considerou as melhorias feitas na linha de fabricação da Barabiotec, que é a responsável pela fabricação da Covaxin, após uma expensão feita no mês de abril. E olha, segundo a Anvisa, essa importação com essas condições, com essas restrições, exatamente para garantir a segurança das vacinas, a segurança da saúde de toda a população. Renata? Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom dia para você. E olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo conseguiu antecipar a entrega de 3 milhões de doses da vacina da Janssen para este mês. As remessas estavam previstas para chegar no país no segundo semestre. Nós já tínhamos acertado com a Janssen 38 milhões de doses da vacina, mas conseguimos antecipar 3 milhões. Chega no mês de junho? Vai chegar agora no mês de junho. A principal característica dessa vacina é que ela é dose única. Então, sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a Covid-19. Momento Saúde Vamos conferir, então, como está a vacinação no Brasil. Acompanhe comigo, os números estão aqui no telão. Vamos lá. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu a estados e municípios mais de 102 milhões 984 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Dessas doses, 71 milhões 691 mil foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam aí 48 milhões 802 mil e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina chegam aí perto de 23 milhões. O presidente Jair Bolsonaro participou na última sexta-feira do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. Em vídeo gravado, o presidente reforçou o desejo de ampliar relações de amizade e cooperação com os países da região eurasiática, composta por Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão e Kirguistão. Juntos, eles têm um PIB de mais de 4 trilhões de dólares. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou a agricultura brasileira e disse que o Brasil deve se consolidar como o maior produtor mundial de alimentos. Por outro lado, o país é o maior destino das exportações de fertilizantes russos. Segundo o presidente Bolsonaro, ainda há espaço para diversificar a pauta comercial entre os países. É importante aprofundarmos nossa cooperação na área de investimentos. Continuemos trabalhando juntos para desenvolver parcerias nas áreas de tecnologia, defesa, espaço, energia e saúde. O Brasil está aberto a novas oportunidades de cooperação em alta tecnologia, a exemplo da nanotecnologia e materiais avançados, da inteligência artificial e da biotecnologia. Combustível do futuro. O programa pretende auxiliar na transição energética do Brasil a partir do aumento da geração de biocombustíveis e de novas tecnologias verdes para o setor de transporte. O governo vai incentivar tecnologias para biocombustíveis na aviação e no segmento marítimo, além de veículos, com o uso de óleos vegetais hidrogenados, células de etanol, hidrogênio e eletricidade, desde que gerada por bioenergia. Parcerias com o setor privado, que já vem investindo no novo mercado, também estão previstas. Uma das ideias do combustível do futuro é chamar todos esses atores, entender em que status isso está, quais são as necessidades que nós temos. Todos os projetos governamentais sobre o tema também serão integrados, entre eles o RenovaBio, que desde 2016 vem incentivando a produção de biocombustíveis. Para o governo, é preciso aproveitar a experiência brasileira para atenuar a progressão do aquecimento global e conseguir atingir as metas climáticas do milênio e do Acordo de Paris. O governo federal segue firme, contribuindo de forma significativa para a redução de emissões, reforçando a sua liderança na transição energética mundial. Agora, segurança. O Banco de Perfis Genéticos, coordenado pelo Ministério da Justiça, atingiu a marca de 100 mil dados cadastrados. O acervo de DNAs já auxiliou mais de 2 mil investigações criminais no país. Criado em 2013, o Banco de Perfis Genéticos já conta com 20 laboratórios nos estados, um no Distrito Federal e outro na sede da Polícia Federal. Por meio desse repositório central, todas as instituições de perícia conseguem compartilhar e comparar perfis genéticos obtidos em diferentes regiões do país. Entre os mais de 100 mil DNAs existentes no arquivo, 16 mil são de vestígios recolhidos pela perícia em locais de crime. Outros, 75 mil, são de condenados por crimes violentos, como homicídios e abuso sexual. Até o momento, mais de 2 mil investigações foram auxiliadas pelo Banco de Perfis Genéticos. Um exemplo foi a condenação a 146 anos de prisão de um dos participantes do maior assalto à empresa de transporte na Baixada Santista, em 2016. Vestígios do DNA comprovaram não só a participação do réu naquele roubo, como em outros crimes semelhantes com latrocínios. Mesmo um criminoso comete vários crimes semelhantes, essa tecnologia, então, ela mostra ao máximo o seu valor. E mesmo que esses crimes sejam em estados diferentes. No ano passado, mais de 80 milhões de reais foram investidos no projeto, apoio que ajudou na coleta de novos DNAs e em inúmeras investigações, inclusive em crimes do colarinho branco. Mesmo crime contra patrimônio, homicídios, até mesmo cometidos com arma de fogo ou com outro tipo de arma, eles, não raro, o criminoso deixa seu material biológico naquele local. E incentivar o aumento de delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência é uma das metas de um programa lançado pelo governo federal. O Brasil tem hoje 110 delegacias desse tipo. O assassinato do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro, reacendeu o debate sobre a violência contra crianças e adolescentes. O padrasto e a mãe de Henri foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. As investigações foram feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Estado. Esse tipo de unidade investiga exclusivamente crimes contra menores. As investigações contam com todo um procedimento especial de forma a tutelar, a proteger a vítima criança ou adolescente. Um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontou que em todo o Brasil existem apenas 110 delegacias especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. A região sul é a que apresenta mais delegacias especializadas. São 54 ao todo, sendo 31 em Santa Catarina. Em todo o país, são 59 varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. 27 estão em São Paulo. Acre, Distrito Federal e Maranhão não contam com esse tipo de apoio. Para ajudar nesse cenário, o governo federal publicou um decreto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente. Fomentar a criação de novas delegacias especializadas de proteção da criança e adolescente em todos os estados do Brasil e incentivar o sistema de justiça contra as varas da infância e juventude. Quem suspeitar ou presenciar algum tipo de agressão pode fazer a denúncia à Polícia Civil ou ao Conselho Tutelar. É possível também ligar no Disque 100 ou no Ligue 180. No ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Uma plataforma online da Anatel permite que sejam identificadas as regiões do país com sinal fraco ou inexistente de celular ou internet e ainda encontrar onde existe boa conectividade. Um passeio ou uma viagem a trabalho podem ser prejudicados se faltar sinal de celular ou internet. Esse caminhoneiro que corta o país de norte a sul sabe o que isso significa. Não adianta toda a tecnologia do caminhão ser filmado, a gente andar com a seguradora observando a gente, toda a tecnologia, mas se não tiver a área de internet fica muito ruim. E para programar melhor a viagem, o painel cobertura móvel da Anatel tem mapas interativos com a distribuição das antenas de telefonia móvel no Brasil. No alcance de um clique, o consumidor descobre o nível de cobertura disponível em cada município. A gente tem a cobertura móvel em manchas, você consegue ver a área coberta do seu município, a informação está em um nível muito próximo do usuário. A ferramenta também vai ajudar com a chegada da rede 5G no país. A cobertura será fundamental nas rodovias para que se possibilite, por exemplo, o transporte autônomo de cargas. Mais do que nunca, essa é uma ferramenta que empodera o usuário, empodera o decisor público para que a gente possa avançar na conectividade do Brasil. Mais segurança para o turista. Um selo mostra se o restaurante, o hotel ou até o guia turístico segue um protocolo de segurança contra a Covid-19. É o turismo responsável, que já está em mais de 28 mil estabelecimentos. Águas cristalinas que impressionam. O Rio Azuis fica no município de Aurora, em Tocantins. E é em suas margens que fica o restaurante do Osmani. E para a segurança de quem passa por lá, ele investiu em ações para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. A gente usa álcool gel nas mesas. A limitação de clientes aqui é só 50% da capacidade do restaurante. As mesas têm distanciamento de dois ou mais metros uma mesa da outra. Funcionários de garçons, cozinheiros, roupeiros usam máscaras. O restaurante é um dos 28 mil estabelecimentos que recebeu do Ministério do Turismo o selo Turismo Responsável Limpo e Seguro. O selo identifica locais que adotaram protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores contra a Covid-19. O selo Turismo Responsável evidencia o nosso compromisso em apoiar o setor de turismo brasileiro a se adequar à nova realidade. E em garantir que a retomada da atividade do nosso setor ocorra de forma gradual e segura. Precisamos continuar avançando na adesão de mais estabelecimentos turísticos, porque essa é uma exigência cada vez maior dos clientes de todos os estabelecimentos. O selo está disponível para 15 atividades turísticas. Os segmentos com maior número de adesão ao selo são agências de turismo, hotéis, guias de turismo, transportadoras turísticas e restaurantes, cafeterias, bares e similares. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia são os estados com mais adesões ao programa. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.